Eu não sou como toda a gente e essa gente não sabe como eu sou Querem pôr-me na fila de espera sem dizer-me onde é como sou Mas meu coração é diferente, não segue essas regras do homem sou Ele só sabe olhar para a frente, ele só sabe dançar com o meu som Tu vive e deixa viver, avisa quem quer viver, que enquanto eu aqui te ver, vou tendo sobreviver Macabre com ganho e ver, tomar contra mar e ver, o dia é só gol e ver Tu vive e deixa viver, tu vive e deixa viver, avisa quem quer viver, que enquanto eu aqui te ver, vou tendo sobreviver Macabre com ganho e ver, tomar contra mar e ver, o dia é só gol e ver, tu vive e deixa viver Os cotas querem que eu seja alguém na vida Que estude muito uma forma e vira um doutor E já que tiveram essa chance perdida Passaram testemunho ao filho sucessor Porquê que achas que eu não sou alguém na vida? O que é que falta para tu me das valor? De todas as coisas que a vida nos ensina Dá para aprender a ser feliz, por favor Os toures querem sempre silêncio na sala Os toures nunca têm paciência para mim Quem quer dar a sua opinião? Escala-te, eu tenho que gostar deste programa até ao fim Aqui valem-se as notas que eu ponho na pauta Valores de 1 a 5, 0 a 100, 0 a 20 Eu prefiro notas de guitarra ou de uma flauta Cujo valor é sempre compatível que eu não sou Como toda a gente e essa gente não sabe como eu sou Querem pôr-me na fila de espera Sem dizer-me onde é como sou Mas meu coração é diferente Não segue essas regras do homem sou Ele só sabe olhar para a frente Ele só sabe dançar como eu sou Tu vive e deixa viver Avisa quem quer viver Quem quando eu aqui te vê Poder de sobreviver Marcar com o pé de ver Tomar contra o mar e ver Golias ou Goliver Tu vive e deixa viver Tu vive e deixa viver Avisa quem quer viver Quem quando eu aqui te vê Poder de sobreviver Marcar com o pé de ver Tomar contra o mar e ver Golias ou Goliver Tu vive e deixa viver Meus brothers querem, todo está na moda Meus brothers querem parecer mais cool Esse aparato todo me incomoda Para ser cool não tens que deixar de ser tu A moda muda todo o santo semestre Se queres mudar para melhor, para mim tudo bem Mudei agora, tu és extraterrestre Adivinha quem é o brother que se mantém As damas querem brothers com algo para oferecer As damas querem brothers com tudo no sítio Mas as damas não têm nada para oferecer E as damas também não têm tudo no sítio Não vou fazer de tudo para bem parecer Já tentei e descobri como é o meu talento Amor que parece não é amor para ser Acredita amor, eu não estou assim para querer Eu não estou como toda a gente E essa gente não sabe como eu sou Querem pôr na fila de espera Sem dizer onde é que começou Mas meu coração é diferente Não segue essas regras do homem só Ele só sabe olhar para a frente Ele só sabe dançar com o meu som Tu vive e deixa viver Avisa quem quer viver Que enquanto eu aqui te ver Vou tendo sobreviver Macaver com canifé Ramar contra mar e vento Golias ao colífer Tu vive e deixa viver Tu vive e deixa viver Avisa quem quer viver Que enquanto eu aqui te ver Vou tendo sobreviver Macaver com canifé Ramar contra mar e vento Golias ao colífer Tu vive e deixa viver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.